Erick Lander Me promete amor sincero a vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me falando, estar apaixonado Prometeu o mundo, nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho, eu chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonado Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Os sementes tão bem Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem a pôr do sol Banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Te prometo tudo isso E muito mais Muito mais Amare, deixa aí Deixa aí Essa vez sair de sela Fica longe pra não te causar nenhum problema Amare, deixa aí Te desejo sorte só Aqui tem uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo acha bem melhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh